Estamos ao vivo agora aqui no Novo Dia, 8h47, com o secretário de Segurança Pública de São Paulo para falar do projeto de lei que muda as regras da saída temporária de presos, que vai agora para a sanção do presidente Lula, depois de ter sido aprovado ontem na Câmara dos Deputados. Ele que também é o relator do PL das Saidinhas, o deputado Guilherme Derrite, que agora já é secretário, porque já voltou de novo para o cargo. Secretário, muito bem-vindo aqui, viu? Bom dia, obrigada por ter vindo. Bom dia, eu que agradeço. Hoje é um dia muito feliz para o povo brasileiro, porque na data de ontem nós conseguimos entregar para a população uma legislação que coloca a vítima e a sociedade no centro do debate. Eu tenho certeza que é um dia muito feliz para todos nós. Secretário, quero ouvir justamente qual é a expectativa agora para a sanção presidencial. A gente sabe que o ministro Ricardo Lewandowski não é tão fã desse PL das Saidinhas, da forma como está, pelo menos. Gostaria de te ouvir o que vocês esperam por parte do presidente Lula e existe algum acordo já com o governo? Olha, eu falei ontem, inclusive, para algumas emissoras, que vai ser um erro muito grave da parte do governo federal não sancionar esse projeto de lei. Essa lei, na verdade, agora aprovada no Congresso Nacional. A gente sabe da grande dificuldade que o governo federal tem com o tema segurança pública. Tem sido um desastre a atuação do governo federal na matéria. São vários casos, escândalos, presos fugindo de presídio de segurança máxima, coisa que a gente nunca viu no Brasil. Agora, essa é uma pauta que é extremamente suprapartidária. A saída temporária de preso, além de ser imoral, porque você tem criminosos que mataram os próprios pais sendo liberados nos dias dos pais, criminosos que mataram os filhos sendo liberados nos dias das crianças, nós temos estudos científicos, como o que nós temos aqui em São Paulo, do major Rodrigo Villardi, que é mestre e doutor em Direito Penal pela USP, comprovando que as estatísticas criminais aumentam demasiadamente durante o período da saída temporária. E mais do que isso, falando agora de uma questão política e não técnica, se o presidente da República optar por vetar, com certeza absoluta, o Congresso Nacional vai derrubar esse veto. Mas não tem acordo com o governo federal? Não, não tem acordo, mas eles deixaram muito claro, tanto no Senado quanto ontem, ali uma articulação para que não houvesse a votação nominal, foi justamente para que os partidos de esquerda não colocassem o DNA deles ali, dizendo que eles estavam votando a favor do fim das saídas temporárias de preso. Então, eu vejo que se o governo federal optar por vetar, o Congresso com certeza vai derrubar. A gente terminou, secretário, o verão, começou o outono e a Operação Verão continua. Uma operação que foi criada para poder combater crimes contra os turistas e acabou se tornando uma verdadeira guerra contra o tráfico de drogas e a rede do PCC. Qual é o objetivo? Eu sei que vocês vão continuar a Operação Verão, mas qual é o objetivo final dela, para que você possa dizer, a operação teve o seu objetivo concluído e pode terminar? Nós temos alguns líderes do primeiro comando da capital, dessa organização criminosa, que infelizmente foi negligenciada durante muitos anos aqui no estado de São Paulo, que criou um estado paralelo na Baixada Santista. Só que eles criaram esse estado paralelo até janeiro de 2023, quando nós assumimos. E nós decidimos optar por resgatar esse território que estava com o crime organizado. Foram 27 barricadas que nós desmobilizamos na Baixada Santista. Foram centenas de armas de fogo apreendidas. Mais de 500 indivíduos procurados pela justiça, vejam vocês, mais de 500 foragidos que estavam nessas comunidades escondidas, participando do tráfico e do tráfico internacional de drogas. Então nós temos alguns alvos principais que a nossa intenção é prendê-los. Muitos deles comandados de prisão em aberto são procurados pela justiça, que pertence à cúpula da organização criminosa. E até que a gente não conclua essas prisões, a operação continua. E mais do que isso, nós estamos lá também inviabilizando o tráfico internacional de drogas. Eu lembro vocês que uma criminosa presa por nós por uma investigação da Polícia Civil, a Karen, de apelido Japa, ela foi presa com um milhão de reais em dinheiro, 50 mil dólares, mas nas investigações, nos apontamentos, estima-se que ela seja responsável pela lavagem de dinheiro de 4 bilhões de reais do tráfico internacional de drogas. Então a nossa atuação segue de maneira técnica, proporcional, com uso de inteligência, resgatando esse território para o cidadão de bem. Secretário, mas ao mesmo tempo, operações como a Verão, Operação Escudo, vem sendo muito criticadas por parte de ativistas dos direitos humanos, de que muitas mortes têm acontecido. oradores dessas regiões também têm relatado muitas questões que feririam direitos humanos, inclusive relatando torturas, relatando outros pontos. Gostaria de ouvir o senhor nesse ponto que a gente tem acompanhado, tem trazido inclusive a fala dessas pessoas que representam direitos humanos de várias partes e que defendem direitos humanos, e gostaria de ouvir a sua avaliação sobre isso. Estamos falando de mais de 40 mortes em uma das operações apenas. Sim, quase 50 já. Nesse somar com a Operação Escudo, mas ainda, infelizmente, porque o maior interessado em que não haja confronto sou eu. Eu não quero colocar meu policial numa situação de risco. Agora, essas entidades que se dizem defensoras de direitos humanos, elas nunca foram, por exemplo, no velório de um policial, que fique bem claro isso. Então eles defendem os direitos humanos de criminosos, do cidadão de bem e nunca defenderam. Eu não vi essas mesmas instituições defender o fim das saídas temporárias de presos. Mas, indo ao caso prático, nós não temos nenhum relato na Corregedoria da Polícia Civil, na Corregedoria da Polícia Militar, com testemunhas dizendo que viram. São narrativas, que fique claro. É importante a sua pergunta, mulher, para que fique claro. São narrativas. Porque falaram muito, olha, ele foi queimado com um cigarro, com um charuto, tiraram o bebê do colo e depois foi executado. Aí eu vou lá, eu tive a oportunidade de analisar os exames de corpo de delito, o exame necroscópico do Instituto Médico Legal. Nenhum sinal, nenhum sinal de violência, nenhum sinal de tortura, muito menos de tortura. Então, quando passam de narrativas, ouso dizer, será que não é o próprio crime organizado, pressionando esses pseudo-defensores de direitos humanos, que querem que o tráfico fique à vontade? Então eu confiro os meus policiais, enquanto nós não tivermos relatos oficiais e provas, ou indícios de materialidade que realmente está tendo algum desvio de conduta. E se tiver, isso vai ser investigado. Vejam vocês que só aqui no Brasil que nós temos, para cada confronto, dois inquéritos. Tem o inquérito policial militar, tem o inquérito da polícia civil, o Ministério Público é chamado no processo, Poder Judiciário, Corregedoria, enfim. Tem até uma imagem que mostra a câmera de um policial que foi morto durante a Operação Verão, lá no Guarujá. E é justamente essa imagem que aparece aqui atrás. E ela chama muita atenção, porque ela inclusive pode ajudar na investigação do caso da morte desse policial. E ela suscita a seguinte pergunta, não seria, tendo em consideração que é um equipamento importante para a investigação, não seria recomendável que a Polícia Militar de São Paulo expandisse o uso de câmeras para as fardas corporais dos policiais? Qual é a tua meta nesse sentido, secretário? Dois pontos importantíssimos. Primeiro, dizer que a gente manteve a política de câmeras. Todo mundo achava que no dia 1º de janeiro ia acabar com as câmeras, elas foram mantidas na integralidade, esse é o primeiro ponto. Segundo, a gente vai trocar essas câmeras obsoletas, que possuem uma tecnologia que não serve para nada, no sentido de proteger o policial, porque nesse caso aqui não protegeu, o policial morreu. Aqui é a prova de que essa câmera não protegeu o policial com essa tecnologia. E desmistificando, eu também gostaria muito que essa imagem tivesse nos ajudado a identificar o criminoso, porque não ajudou em absolutamente nada. Então, o que nos ajudou foi o trabalho investigativo. Sequer as imagens que pegam o rosto do criminoso nos auxiliaram para fazer um reconhecimento facial. Então, vai melhorar as câmeras e expandir para toda a PM? Não, expandir para toda a PM é inimaginável. O custo de 10 mil câmeras é de 96 milhões de reais por ano. Para a gente ter para toda a PM, ficaria mais de 1 bilhão de reais, coisa que o caixa nosso é restrito. Quanto por cento da PM, você imagina que deve ter câmera? Hoje nós temos 10.125 câmeras em dois contratos. Um de 3.125 que vence em julho e um de 7.000 que vence em agosto. Os dois vão passar por um novo processo licitatório. O que nós queremos? Uma câmera com compatibilidade com a Muralha Paulista, que é a tecnologia que nós vamos adotar aqui no Estado de São Paulo. Investimento de 158 milhões de reais. O Estado que mais vai investir em tecnologia. Com software de inteligência, com muita coisa acoplada, que nós estamos pedindo para fazer leitura de placa de veículo roubado, de moto furtada, que vai inviabilizar a mobilidade criminal. Esse é o primeiro ponto. E a câmera tem que ser compatível com essa Muralha Paulista, que é a nossa tecnologia. Segundo ponto, abrir a concorrência. Porque essa câmera aqui, essa licitação de anos e anos atrás, da gestão anterior, só tinha uma única empresa que atendia essa demanda. É uma grande curiosidade, né? Um contrato de 96 milhões de reais. Mas, enfim, está vencendo. Nós vamos abrir o mercado. Hoje nós temos, se não me engano, sete ou oito empresas interessadas em participar desse processo licitatório. Mas, objetivamente, antes... E, além disso, só para terminar, essa câmera, nós queremos também que isso funcione como um radiocomunicador, para que o policial, onde ele estiver, ele possa falar, aí sim, eu estou trazendo proteção policial, e não essa tecnologia. Só para a gente ter uma ideia, quantos policiais ou qual percentual da PM deve ter câmera, então, objetivamente? Depende. Hoje nós temos 83 mil homens, nem todos trabalham no serviço operacional. 10 mil já é um número muito grande. Agora, nós vamos manter as 10.125 câmeras, vamos distribuir para outras modalidades de policiamento, como policiamento rodoviário, como policiamento de trânsito, como policiamento ambiental. E aí, o número exato, eu preciso encaixar dentro do orçamento. Vai depender do quanto a Secretaria da Fazenda vai disponibilizar o programa. Secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derriti, obrigada muito pela disponibilidade, por ter vindo, inclusive, direto de Brasília, aqui, direto para o estúdio da CNN Brasil, na Avenida Paulista. Obrigada, viu? Obrigado a vocês, minha gente. Obrigado, secretária. Muito obrigada.